Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai mostrar um projeto que também é uma inspiração para a gente. É a Casa ALR do estúdio do Gui Matos, um escritório de arquitetura que a gente adquiriu muito, que atua principalmente em São Paulo e também no interior de São Paulo. A gente está falando aqui de uma casa localizada na Praia de São Pedro, no município do Guarujá, em São Paulo, no litoral norte de São Paulo. A casa tem 625 metros quadrados de área construída e coberta e ela está localizada em um terreno de 7 mil metros quadrados, é um terreno bem grande mesmo. Vamos mostrar todos os detalhes aqui desse projeto para vocês. Lembrando, não é o projeto de autoria aqui do nosso escritório, mas é um dos projetos que a gente sempre estuda e também uma referência aqui para a gente na hora de projetar. Tá joia? Vamos lá então. Então vamos falar um pouco sobre esse projeto, vamos aqui para a imagem inicial, porque o que a gente acha tão interessante. Primeiramente, a gente tem aqui fotografias da Carolina Lacassa, a gente vai deixar todos os créditos aqui, tá bom? Nos comentários e também na descrição para vocês darem uma olhada. A gente tinha, segundo o Gui Matos, ele mesmo explica esse projeto em alguns vídeos e tudo mais, a gente tinha um terreno de 7 mil metros quadrados e tinha uma clareira no meio, que foi justamente onde eles fizeram a implantação da casa. Então, vocês podem perceber que ela está imersa na mata ali da região, da Praia de São Pedro. E a gente tem algumas características importantes. É uma grande caixa de concreto, que ela recebe alguns elementos de madeira, que é esse telhado que vem inclinado, que é como se fosse a laje soltando, que vem trazendo um pouquinho de luz da passe norte para dentro da casa. A casa é totalmente aberta também para os fundos, onde a gente tem a passe sul. E a gente faz o estudo aqui das plantas e dos elementos aqui que cabem preso nesse projeto. Então, nessa imagem inicial, onde eu estou com o mouse, a gente está vendo toda a parte de acesso para casa. Então, é um bloco onde a gente tem um hall de acesso juntamente com o lavabo interno. Aqui a gente tem uma área de cozinha com uma arezinha de apoio. E para cá a gente tem um corredor de acesso a cinco suítes que a gente tem nesse projeto, tá bom? Lá para frente a gente vai ter uma cozinha integrada com uma sala de jantar, estar e também uma varanda. E essa varanda também, além de se integrar com a parte das solas de estar, ela também se integra com toda a parte externa da casa. A gente vai ter um deck, uma piscina e sobre essa piscina, por conta da equilibridade, a gente vai ter um quarto de hóspedes e uma sala. Tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem uma vista da piscina mesmo, como se a gente estivesse aqui na região da prainha da piscina. Então, a gente está aqui na altura da copa das árvores. A gente está elevado do solo nesse ponto. A gente tem um grande banco em L aqui, que circunda esse espaço de prainha e depois a gente tem um trecho de piscina funda aqui do nosso lado direito. Aqui uma imagem superior, para a gente poder entender um pouco melhor. Então, nessa altura aqui, a gente vai ter toda a parte de sala de estar, jantar, gourmet, completamente integrado aqui. E nesse ponto aqui a gente vai ter toda a área externa, alguns degraus para dar acesso à área da piscina com prainha e área de piscina funda. Dessa escada, igual eu falei aqui, essa lateral, ela vai dar acesso à sauda e também à parte do quarto de hóspedes também, né? Tem mais um quarto lá embaixo, né? Porque esse terreno cai bastante. Vamos aqui para uma outra imagem. Vou entrar em vários detalhes depois, mas a gente consegue ver que a gente tem uma laje encrenada aqui, que ela recebe sol aqui do lado direito. Então, o que acontece? A casa, ela se abre para o fundo, né? Onde a gente tem toda a faixa do sul, que é aberta para a mata. E a faixa do norte, o arquiteto, ele fez, né? Essa quebrada dessa laje, principalmente para receber um pouco do sol do norte. Qual que é o problema aí? A gente está em uma região deletorânea e a gente recebe muita umidade. Então, essa casa é totalmente elevada do solo, que é uma solução interessante. A gente já fez aqui em vários projetos, né? A residência Alma Pinhal, a residência CG, né? Vários projetos aqui do escritório, a gente também fez isso, né? E aqui foi uma fertilizinha desse projeto aqui, do Guimatos, né? Que é a residência ALL. E a gente consegue ver, né? Que ele consegue realmente receber essa instalação do norte aqui, né? O que gera maior qualidade aí nos espaços internos também, né? Aqui é a fotografia de uma das suítes. Aqui é o corredor de acesso às suítes, né? Então, ele é completamente aberto aqui para a faixa da norte, onde a gente recebe uma grande instalação. Isso ajuda também a iluminar, né? Esse grande corredor que a gente tem. A gente tem tudo em concreto, né? A laje aqui em concreto aparente. Embaixo também a gente parece ter um piso em concreto polido, né? O que traz essa perspectiva tão legal. E aqui a gente tem um cipado de madeira, que também caracterizam, né? A gente tem praticamente só vidro, concreto e madeira nessa casa. Bom, aqui para outra imagem, uma imagem do acesso. A gente pode perceber que a gente tem o acesso aqui de veículos e pedestres, onde a gente vai ter uma garagem descoberta para alguns veículos aqui, sobre essas pedras carcão aqui. E aí a gente tem uma escadinha que vai dar acesso a esse bloquinho aqui, que é o hall de acesso, que a gente tem o lavabo. E aqui toda a área social da casa. E para lá, toda a área íntima da casa, né? A gente tem isso muito caracterizado nesse projeto. O legal desse nível da laje é que nos pontos extremos aqui é possível realizar uma abertura, né? Uma abertura musculã, para que caso tenha o ar quente e tudo mais dentro da casa, ele possa sair pelo efeito chaminé através desse detalhe criado pelo arquiteto. Outra imagem que a gente mostra, né? De uma maneira aqui melhor. Essa fotografia caracteriza bem como é que a casa é elevada em relação ao solo, né? Então, dando esse contraste interessante. E também, né? Não tendo que trabalhar grandes áreas de impermeabilização, visto que a gente só tem os alicerces, né? Colados ao chão e o restante da casa vem acima disso. Uma outra imagem que a gente consegue ver um pouquinho melhor, né? Aqui a gente consegue ver o pilar, né? E desencontrado, né? Em relação à extremidade, né? E ele vem aqui solto. A gente tem poucos pontos de apoio dessa casa. Embaixo a gente já tem um paisagismo que caracteriza essa área. Uma outra imagem aqui que a gente acha muito interessante, porque ela é um grande resumo de como acontece a sala. Então, o que é legal aqui é que a gente tem uma questão de transparência, né? Para trás e para frente. A gente tem uma parte ali que é um estar íntimo aqui no fundo, um espaço gourmet, uma mesa externa aqui de refeições. E depois a parte íntima da casa mesmo, que a gente tem uma cozinha, né? Aberta para a sala, uma geladeira side-by-side, uma sala de estar aqui. E ficou bem interessante, além do forro de madeira, né? Que ajuda, né? A trazer mais apoio chego para essa área. Então, é muito legal porque tanto o estar está ligado à mata, quanto a cozinha está ligada à mata, quanto toda a parte externa, né? E essa barandona, né? Onde todos os trilhos, né? Eles correm e embutem as quadrilhas nesse ponto aqui. Também abrem a casa sempre para a mata. Isso é muito legal. Isso aqui é um ponto interessante, porque deve ser o ponto que eles mais usam, né? Quando estão na casa, que é um espaço gourmet bem pequenininho mesmo, já com uma mesa de apoio externo, e a escalinha que vai dar acesso à piscina, né? E ao deck aqui, para poder curtir a parte de fora da casa. Aqui é uma vista geral, né? Como se fosse a abertura direta, né? Dessa sala de estar integrada, vendo a mata, a piscina, né? E toda a área de baranda externa, que além de acontecer na área social, também acontece na porção dos quartos. Aqui é uma outra imagem, mostrando o estar íntimo, né? De forma mais aprofundada, né? Então a gente tem aqui, aqui do lado de trás, a gente tem tipo um apoio à cozinha, né? Aqui a gente tem o estar íntimo. Aqui a gente tem uma área que parece uma área de churrasqueira, né? A parte da TV. E, como a gente viu, né? Toda a parte aqui é caracterizada por muito, né? Por esse repado de madeira que a gente tem aqui. Os cachilhos, né? Eles sempre abrem e ficam embutidos dentro da alvenaria, o que a gente acha muito interessante também, porque não cria bonecas, né? E geram grandes quadros mesmo, realmente, para a mata. Uma outra imagem aqui, né? Mostrando como esses cachilhos estão embutidos, né? E como que a gente tem relação da madeira com a mata, né? E a área interna com a área externa também. Você imagina que ficou bem bonito. Né? Essa patografia ficou muito boa. E aqui é como se fosse um resumo, né? Da varanda, a gente consegue ver a varanda acontecendo. Ela não acontece somente na porção social da casa, como ela também acontece na área íntima, né? Onde a gente tem essas portas, né? Que elas abrem aqui para fora, né? E aí, as pessoas das suítes, né? Das cinco suítes, passam a ter acesso também à área externa da casa, né? Também por aí. Não somente pelo corredor interno. Aqui é uma outra imagem, bem interessante também, porque a gente consegue ver que a gente só tem revestimento na área do box, né? Como a gente pode ver. A gente tem a abertura em zenital aqui em cima. Então, os banheiros não têm ventilação e iluminação natural diretamente, né? Eles estão recuados, né? Em relação à fachada. Isso daí gera uma fachada um pouco mais bonita. E a gente tem a questão, né? Da zenital aqui, que cria iluminação, né? Iluminação em clarabói aqui, que é bem legal. A gente tem um box que é só um vidro fixo, né? E o restante, né? A gente tem aqui uma bancada em madeira, uma cuba de semi-encaixo, né? E também uma bacia sanitária aqui, tá bom? E aí a gente tem uma fotografia, né? Mostrando o quarto e também mostrando, né? Que existe, né? Como se fosse o almelezeano de madeira, né? Capaz de fechar esse sol aí do norte que vem, né? E gerar também um pouco mais de escuridão para as suítes, tá bom? Vamos lá. Aqui é uma das suítes, né? Mais próximas ali da área social. E o legal é que você já acorda o ponto, podendo, né? Ver, né? De certa maneira também a parte da piscina. Aqui é uma outra vista, né? Como se a gente tivesse colocado a cabeça para fora ali do corredor dos quartos. A gente consegue ver que a casa já começa a flutuar nesse ponto aqui. E esse bloquinho de acesso, ele já flutua também em relação ao restante, né? Ele vem como se estivesse dentro, né? Daquela parte concreta que a gente possui na casa. Aqui é uma outra parte de resumo das varandas, né? Mostrando a ligação dela, né? Com a área externa. Isso aqui é como se fosse um aproveitamento, né? Dessa varanda externa também, que é bem legal. E aqui a gente vê, né? Que tem um caminho, né? Que ele passa ali embaixo da casa, né? Vindo pelo lado direito, quando você está de frente para a casa, no acesso de veículos. Você consegue também acessar essa parte da sauna e do quarto de hóspedes, que acontece aqui na parte inferior. Muito bonito, né? Essa imagem. Foi realmente muito legal, porque a casa fica em balanço, né? Em relação a esse trecho de parede aqui que a gente tem. Né? Uma outra imagem aérea mostrando a imersão dessa casa em meio a mato também. E, né? Um outro zoom aí, né? Mostrando uma possível moradora aí, também podendo aproveitar um pouco dessa área externa aí. Acho que se eu estivesse nessa área externa, eu não estava olhando para o meu celular. Eu estava olhando para a Marta. Uma outra imagem, né? E aí aqui a gente consegue ver um pouquinho mais em resumo, né? O que acontece é que eu hold acesso à casa, né? Então a gente tem uma porta pivotante de acesso. Aqui é o lavabo interno da casa, a sala de estar. E aquele rasgo, né? Que a gente tem por conta da inclinação da laje. Que gera, né? Essa grande esquadrilha aqui que vai trazer o sol do norte. Dessa parte aqui. E a gente tem duas básculas, né? Uma fonte e a outra ponta capazes, né? De dar vazão a esse ar quente, né? Que possa estar na casa. Uma vista em resumo aqui. Vendo a cozinha, né? A ilha com uma cuba, né? A gente tem uma fástula em granito. A gente tem a parte toda, né? Em pé direito simples aqui. Depois vira um pé direito um pouco maior no trigo da sala. A gente tem, por conta do teto ser inclinado, né? Eles criaram essas estruturas aqui para gerar inundação. E poder inflar os spots também. Uma outra vista da parte da cozinha. Que a gente acha muito interessante. Porque ela gera transparência para a parte dos fundos, né? Então ficou bem legal. E uma vista do lavabo, né? Que tem as mesmas características do restante da casa. A gente acha muito legal, muito interessante também. Tá bom? E aqui o acesso ao corredor dos quartos, né? Também iluminado aí, né? De ponto a ponto aí. De uma maneira que ficou bem legal, bem interessante também. Né? Uma imagem aqui em resumo. É como se fosse uma simulação noturna da casa, né? Então a gente consegue perceber a iluminação da piscina, a iluminação dos quartos, né? Como ela fica conchegante e como a mata, né? Passa a criar uma escuridão ainda maior aí com esse trecho. Né? Aqui é uma simulação noturna. Simulação não, né? É uma fotografia noturna da casa. Então é bem interessante. Mostra mesmo, né? As aberturas, né? Quando a gente tem essas fotos no final de tarde. Com mais evidências ainda, né? As aberturas e tudo mais que a gente possui aqui. E vamos para o estudo das plantas, tá bom, gente? Aqui é muito interessante porque a gente tem uma, duas, três, quatro suítes, tá vendo? Então no final a gente tem uma suíte máster. Ainda tem uma suíte abaixo da piscina, né? Que é a suíte de hóspedes também. A gente tem todos os banheiros, né? Com aberturas em tal. A gente tem um banheiro um pouquinho maior para a suíte máster com duas cubas, né? Um armário maior, um espaço grande também. Um espaço de... Como se fossem aqueles balanços, né? De teto. E aqui a gente tem a entrada da casa. Como eu falei anteriormente, a gente tem um lavatório, um lavabo, né? Aqui acontecendo, um lavabo interno. Uma sala de estar no número três. Sala de jantar. Cozinha americana aqui, né? Que ela tem a transparência para os fundos. Uma área de apoio à cozinha, nesse número sete. No cinco a gente tem aquele estar íntimo. A gente consegue ver aqui, né? Onde a gente vai embutir as esquadrias do estar íntimo. Onde a gente vai embutir as esquadrias que abrem a baranda, né? Da parte externa. Aqui a gente tem o gourmet, né? O grande espaço de baranda externa, né? Que é compartilhado tanto pelos quartos quanto por essa área aqui, né? Que tem que estar uma mesinha, né? Para curtir o gourmet. O deck, a piscina e a prainha. E a escada aqui dá acesso, né? A sauna e a suíte lá embaixo também. Aqui alguns cortes para a gente conseguir ver o quanto, né? A casa é elevada, né? Em relação ao solo. Então a gente consegue ver que ela tem poucos pontos de apoio. A laje encrenada, como a gente já falou anteriormente. E é isso, tá gente? Espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto, né? A gente é suspeito para falar. É um projeto que a gente gosta muito, né? Tem várias características interessantes. Está numa localização muito privilegiada. E é isso, tá bom? Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. O Prédio de Esperação. E na segunda-feira sempre prédios autorais. Lembrem de deixar seu like. Compartilhar com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa. E se inscrever no nosso canal. Um grande abraço.